Algumas pessoas começaram a reclamar que o saque emergencial delas mudou o valor e praticamente o valor está zerado. E é sobre isso que nós iremos falar nesse vídeo, por que que isso está acontecendo. Seja bem-vindo ao Calaturo Equilíbrio, eu sou Charles Sucampos, contador e mentor financeiro. E se você é novo aqui no canal, não deixe de se inscrever e também de compartilhar esse vídeo que eu vou explicar isso para você, é muito importante, viu? Lembrando você, antes que eu explique o porquê que o FGTS emergencial está mudando o valor, está quase zerando praticamente, é importante que você saiba que aqui no canal nós temos aí um link onde você pode fazer a sua antecipação do FGTS e também um vídeo onde nós falamos sobre as agências que estão fazendo o empréstimo do FGTS. Então, sem demoras, vamos lá explicar o que está acontecendo. Recebi já várias mensagens de inscritos falando, o meu FGTS estava com saldo de mil e pouco e agora o saldo zerou. É isso, se você viu na capa desse vídeo, tem até um saldo de 0,04 centavos. Tem 4 centavos lá de saldo. O que está acontecendo? Eu disse para o doutor. Disse, olha doutor, o que aconteceu é, quando você fez a sua antecipação, o FGTS emergencial entrou no cálculo da antecipação. E aí você não consegue mais sacá-lo porque ele entrou no cálculo. Ele disse, não doutor, mas eu não fiz isso. É só você observar o seguinte, olha, o que está acontecendo. Aqui eu vou usar como exemplo o exemplo dessa pessoa, mas você também tome cuidado porque é a mesma coisa que você que está acontecendo isso. O saldo dele, eu perguntei para o saldo, o saldo era de R$ 6.634,94. E aí eu fiz primeiramente as simulações dos valores disponíveis para ele. E aqui você já sabe aquela tabelinha que a gente explica aqui para você. O primeiro saque era R$ 1.976, o segundo R$ 1.547, o terceiro R$ 1.083. Somando as três parcelas do saque aniversário, daria R$ 4.607. Aí eu perguntei, você antecipou esses valores R$ 4.607,54? Ele disse, doutor, certinho, antecipei esses valores. E eu disse para ele, então pronto. Foi isso que aconteceu. O seu FGTS emergencial que estava provisionado para agora, interessante, estava provisionado para agora dia 20 de agosto, se não me falha a memória, e o FGTS emergencial zerou. Por quê? Porque o FGTS emergencial entrou para o cálculo das parcelas. Aí disse, mas doutor, ainda sobrou um saldo de mil e pouco, eu não vou poder sacar? Não, porque você fez o cálculo somando o FGTS emergencial. E aí eu disse para ele, o que deveria ter acontecido é, se o seu saldo era R$ 6.634, você tinha que tirar o FGTS emergencial de 1.045. E aí as suas parcelas iriam mudar, porque o saldo dele agora ficaria R$ 5.589. Esse seria a base de cálculo para as parcelas. E aí veja como muda. A primeira parcela seria R$ 1.700, a segunda R$ 1.200, a terceira R$ 9.717. Mudando aqui os valores, se você perceber. E aí o que aconteceu? O que anda acontecendo com as pessoas é que quando elas vão fazer a antecipação, estão fazendo o cálculo contando com o FGTS emergencial. E aí devido a isso, o FGTS emergencial fica então a ver na vírus. Mesmo que você diga, doutor, mas se ele tinha R$ 6.000 e só vai pegar R$ 4.000, não sobra o FGTS emergencial? O valor sobra. Mas para fins de cálculo, o FGTS emergencial entrou na conta. Então é como se você estivesse usando o saldo do FGTS emergencial para aumentar a sua antecipação e agora você quer sacar o FGTS emergencial, infelizmente não vai conseguir. Então qual é o meu conselho para você? Você precisa sacar o seu FGTS emergencial, fazer a antecipação após o saque do FGTS emergencial para que você não coincida as informações e faça a antecipação usando o FGTS emergencial. Então informação bem rápida, sem enrolação, sem balela para você, explicando tudo com muita cautela. Muito cuidado, não faça antecipação se você já tem um saque FGTS emergencial proporcionado para os próximos dias, senão você vai estar pagando juros sem necessidade. Compartilhe esse vídeo e um grande abraço, Dr. Equilíbrio.